Batman, The Dawn That Came To Gotham é um filme de animação de 2023 baseado na história em quadrinhos Elcevoros de mesmo nome. O filme se passa na década de 1920 e segue Batman enquanto ele investiga uma série de eventos estranhos e mortais em Gotham City. O filme apresenta um tom de terror lovecraftiano, com a cidade sendo ameaçada por um antigo mal de além das estrelas. O filme é dirigido por Kevin Conrad e escrito por Alain Burnet. O elenco de voz inclui Bruce Graham Vood como Batman, Jennifer Carpenter como Mulher-Gato, David Dasmalchian como Pinguim e Jim Beaver como Alfred Pennyworth. Batman, The Dawn That Came To Gotham é um filme bem feito e divertido. A animação é excelente e a dublagem é excelente. O filme também é muito fiel ao material de origem, capturando o tom dark lovecraftiano dos quadrinhos. No entanto, o filme não é isento de falhas. O ritmo é um pouco lento às vezes, e o filme pode ser um pouco confuso para quem não está familiarizado com os quadrinhos de Elcevoros. No geral, Batman, The Dawn That Came To Gotham é uma entrada sólida no cânone do filme de animação do Batman. É imperdível para os fãs do Cavaleiro das Trevas, do terror lovecraftiano e dos quadrinhos de Elcevoros. Aqui estão alguns dos prós e contras do filme. Prós? Excelente animação. Ótima dublagem. Fiel ao material de origem. Tom escuro e lovecraftiano. Contras? Ritmo lento. Pode ser confuso para aqueles que não estão familiarizados com os quadrinhos de Elcevoros. No geral, Batman, The Dawn That Came To Gotham é um filme bem feito e divertido que certamente agradará aos fãs do Cavaleiro das Trevas, do terror lovecraftiano e dos quadrinhos de Elcevoros. Tá? Tento. É um filme da Correio. Tento.